Fala rapaziada, tudo certo com vocês, depois da vitória de, cara, lavar a alma, porque eu vou fazer um pequeno relato assim, pessoal, a gente tá aqui quase que diariamente, um dia ou outro não tem vídeo porque não tem muito tema, porque a galera não tá consumindo muito conteúdo, tá muito irritado com as derrotas, mas a gente se sente na pele, cara, cada derrota, cada sequência negativa, foram sete jogos sem vencer, imagina a coragem, acho que o tema desse vídeo vai passar muito pela coragem de botar a cara aqui e tentar, em vários momentos, ter uma conversa mais sóbria em relação ao que o torcedor tá muito irritado, tá muito nervoso e a gente tenta manter um nível, tenta discutir tática, discutir técnica, contextualizar algumas situações e como uma vitória dessa vem, é muito legal a gente poder curtir junto com o time, a gente vê os jogadores felizes, a gente vê o torcedor que antes vinha na live criticar, agora tá lá feliz, comemorando, elogiando os jogadores, elogiando o treinador, então pode ter certeza que o trabalho que a gente faz aqui no Três Pontos, o trabalho que eu faço, né, porque eu edito, eu faço arte, eu faço absolutamente tudo sozinho, é de estar junto, sabe, de responder um acolhimento que vocês me deram em um momento que eu precisei bastante e vocês podem contar comigo pra sempre porque eu tô aqui realmente por vocês, por cada like que vocês deram, por cada view que vocês assistiram, então eu sei muito o que o Eduardo tá passando, o Eduardo é um cara que tem que aproveitar a oportunidade dele e ele vai ser o dono desse vídeo. Ontem, depois de muito tempo, acho que o torcedor do Atlético viu um jogo que o treinador realmente teve o dedo e foi essencial na vitória, talvez o último jogo que o torcedor tenha saído com essa sensação foi aquele jogo que nasceu no final da Copa do Brasil, quando o Thiago Nunes, quando ninguém mais imaginava, botou o Cittadini, botou o Kelvin, tiveram algumas situações interessantes ali, em que a gente entendeu que ele mudou bastante o contexto da equipe e a equipe conseguiu fazer uma reviravolta, só que ali foi em 70 minutos, né, o jogo de ontem foi em apenas 90. Então o que eu quero falar pra vocês sobre o Eduardo, cara, é a gente precisa entender primeiro as pessoas pra depois entender o profissional. Quem é o Eduardo Barro? O Eduardo Barro é um cara estudioso, o Eduardo Barro é um cara que tem muita teoria, tem muita teoria, se a gente for levar em consideração, entender de futebol, talvez poucas pessoas no Brasil entendam quanto o Eduardo Barro. E ele assumiu novamente o time em um momento de muita pressão, só que é um momento de pressão muito diferente da temporada passada, um momento de pressão que o time não vinha bem, não vinha de título nacional, não vai substituir o grande líder, muito pelo contrário, vinha de uma sequência muito ruim, o time desmantelou, não tinha padrão nenhum de jogo, o time não tinha nenhuma confiança, não tinha nenhum potencial técnico. Então a partir daí, ele precisava reconquistar o elenco, em questão mesmo de confiança, passar confiança pra esses jogadores. Então é, cara, vocês precisam acreditar no que eu falo, pra vocês recuperarem a confiança e voltarem a render. Essa era a primeira missão essencial. Depois disso tudo, ele tinha que reconquistar um estilo de jogo que foi uma ruptura muito grande e eu nunca vou deixar de responsabilizar o departamento de futebol. A gente sabe quantas entrevistas foram feitas pro Atlético contratar treinadores. Por que mudou o estilo? Não tem nenhuma explicação. Foi uma ruptura que aconteceu de maneira muito significativa e agora cabe a esse profissional, esse profissional jovem, esse profissional com muita teoria, mas com pouca prática, reconquistar o estilo de jogo, reconquistar o comportamento, reconquistar as características de um Atlético que fez muito sucesso. E esse profissional pega o carro andando, tem que trocar o pneu ali com o carro andando, e encarga alguns problemas, entende algumas situações, faz alguns testes, e num primeiro momento o resultado não vem, mas ele começa a dar uma resposta em relação a desempenho, em relação ao comportamento do time, em relação à estratégia de jogo. E a gente vê o Eduardo, o cara que é muito sábio, assim, no jogo contra o Jorge, ele conseguiu criar um cenário completamente desfavorável em relação a ele, quando começa com o Jonathan, quando começa com o Lúcio, quando começa com a Zevedo, e vê o Lúcio fazer um gol, vê o Jonathan ir muito bem, e dar uma assistência, cria um contexto ideal ali para o Jonathan ir bem, recuando o Kelvin em vários momentos, recuando o Eric em vários momentos, redando liberdade para o Jonathan, vê outras situações, o Carlos Eduardo se recuperar, virar uma peça importante. Então o Atlético começa a criar um novo perfil ao longo da temporada, mas com jogadores que estavam lá e não estavam rendendo, e o Eduardo vem conseguindo recuperar. Além disso, mais uma vez criticando o departamento de futebol, os reforços que chegaram de maneira tardia começam a ser melhores aproveitados. A gente viu o Fabinho dando uma resposta imediata muito positiva, a gente viu o Ravaleli dando uma resposta imediata muito positiva, a gente viu o Pedro Henrique dando uma resposta imediata muito positiva, então sei que tem fatores de mercado, mas se esses jogadores tivessem chegado antes, talvez essa mudança pudesse ter acontecido de maneira mais branda, os caras já estariam melhores adaptados, mas beleza, não estavam chegando agora. Então a missão do Eduardo cada vez se torna mais complicada, porque ele precisa encaixar os reforços, ele precisa recuperar o estilo de jogo, ele precisa dar confiança aos jogadores, ele precisa passar uma mensagem que os jogadores comprem o barulho dele, e ele vem fazendo isso, o time vem melhorando, sabe? Eu falei, depois de muito tempo o Atlético ganha um jogo com claro emitido o dedo do treinador. As entradas ali de Walter e Ricardo e Eduardo em um momento que... Pô, dava pra segurar um empate, o empate não era o maior resultado. Isso é mais que jogo cap, cara. Isso é a essência do clube. É coragem. Coragem. O Eduardo é um cara corajoso. Comecei falando no vídeo como vocês me acolheram, como vocês me deram uma oportunidade, O Atlético tá dando mais uma vez uma oportunidade ao Eduardo. E o cara tá tendo coragem. Não tá indo por ninguém. Muita gente fala de panela, óbvio que não, cara. Hoje ficou provado que é estratégia mesmo. Em algum momento o lute pode ser importante, o Jonathan pode ser importante, sabe? E cabe o treinador tirar o máximo dos seus jogadores. Era uma das grandes críticas que a gente fazia em relação ao Dorival. Era um treinador que não conseguia. E o Eduardo agora começa a sair um pouco da teoria e entrar na prática, sabe? Ele vai errar, ele vai deslizar. Ele vai ter momentos que a gente vai olhar e vai falar assim, cara, o que esse cara tá fazendo? Mas a gente também vai ter vários momentos que vai falar, cara, esse cara tem um potencial incrível e pode dar muito certo no Atlético. O Atlético já botou no mundo vários e vários jogadores, Renan, Bruno, enfim, Bancu, milhares, assim, que apareceram no Atlético, tiveram sua chance, tiveram sua oportunidade e conseguiram corresponder a essa chance, a essa oportunidade. Eu falo por mim mesmo. O Atlético conseguiu me botar novamente de maneira notória no mundo do jornalismo. Trabalhou em três pontos, hoje é reconhecido e graças ao Atlético. O Atlético conseguiu botar o Thiago Nunes no mundo dos grandes treinadores, até o ponto dele ser ingrato e meter o pé. Agora chegou a vez do Eduardo Barco. O Atlético não é o time pra pegar gente consolidada e, enfim, o Atlético é o time pra dar chance e depende dos caras que têm coragem pra aproveitar essa chance. E o Eduardo vem tendo, o Eduardo vem melhorando esse time. Durante muito tempo, muita gente me contestou, ah, mas que melhora que você tá vendo nos jogos contra a Bragantino, contra a Vasco, contra o Botafogo? Existiu uma melhora, cara. Ganhar o jogo é um processo. Ganhar o jogo é um passinho de cada vez. Porque quando ganhou o primeiro, as coisas começam a acontecer. Sabe? Então, muita gente pedindo raiz, muita gente queria, porra, enfim, negar o projeto que o Atlético tem de um jogo ofensivo pedindo o Mano Menezes, pedindo treinadores, assim, completamente fora de um perfil. Não, cara, bate com o peito, acredita. Uma hora as coisas funcionam. Sabe? O Atlético não vai viver momentos de vitória contínua durante três anos. Ninguém vive. A gente vê até o Flamengo aí, que é o Flamengo cheio da grana oscilando. Então, o que eu acho que falta em vários momentos é acreditar no projeto, entender que é um processo, sabe? Não é de um dia pro outro. E é engraçado, assim, na semana que o Petralha fala que o treinador não ganha jogo, o Eduardo mostra que ganha sim. Então, parabéns, Eduardo, pela coragem. Eu venho falando, desde que ele assumiu o posto de treinador interino, que ele precisa de apoio. Então, quem puder, vá lá na rede social dele e mande uma mensagem de parabéns, professor. Parabéns, treinador. Foi muito bem hoje. Sabe? E o time pode voltar a perder, o time pode voltar, sei lá. Mas a gente tem que ver também muito especificamente jogo a jogo. E a cada jogo, esse cara vem tirando peças que não vinham rendendo. Fala especificamente do Richard, até mesmo do Bissoli, que é um cara que eu gosto. E vem dando oportunidade pra quem merece. Quando ele chegou, eu fiz a live e falei assim, cara, o Eduardo pensa muito em meritocracia. E ele vem focando nisso. Não dá pra negar. Quem merece, vai jogar. Independente se é Jonathan, independente se é Lúcio, independente se é Fabinho, se é Ravanelli. São algumas estratégias que, às vezes, eu ou você, a gente pode não entender. Mas ele parece entender. Entender muito. Então, apostar na credibilidade que ele vem conquistando e apostar nesse novo treinador. Pode ser mais um treinador, mais um profissional. Mais uma pessoa que o Atlético ajuda e bota no mundo. Então, não é empolgado. Sei que ele erra, sei que ele acerta. Já critiquei, já elogiei. Mas eu falo muito mais de perfil de pessoa. Sabe? É um cara que quer. É um cara que quer conquistar. É um cara que quer se provar. Assim como existiram vários ao longo da história do Atlético. Jogadores, treinadores, profissionais, presidentes. Muita gente fala de atleta e camismo, né? Eu acho que o atleta e camismo passa muito por isso. Saber quem quer caminhar junto, quem quer crescer junto. Está na cara aqui, o Eduardo Barros. Beleza, rapaziada? Como eu sempre falo, tamo junto a noite, viu?